Vamos embora! Porque eu vacilei Como pude errar Tô assim, dancei Calma, mocho! Dessa vez a casa caiu Simbora! Entrei numa furada E nessa eu me dei mal Eu tava na balada Curtindo na moral Ouvindo pop e rock Dançando Jorge Ben Ninguém aí comigo E eu ligado em ninguém Lá foi outra tequila Aquela agitação Então uma morena Do tipo de exportação Que me roubou um beijo E sem o perceber Saí dali com ela E fui parar Que doideira! Doideira! Me mandava! Toda a vizinhança Com certeza ouviu Quando minha mina Chegou de repente Foi quebrando tudo Em cima da gente Uma cena que eu nem gosto De lembrar No mesmo momento A ficha caiu Não tô conseguindo Mais me perdoar Doideira! Vamos lá! Não tô conseguindo Perdi a grandeza que eu amava Onde é que eu sonhei Minha mina de lei Eu detonei com tudo A casa caiu E eu vacilei Minha mina de lei Eu detonei com tudo A casa caiu Porque eu vacilei Como pude errar Eu tô assim E dancei É! A casa caiu Mas eu já estou prontinho Pra rodopiar Quem tá feliz aí Coloca o dedo pra cima E roda E roda Os solteiros aí Vamos nessa! Tô solteiro Mas eu tô feliz Eu não gosto de papo furado Que comece errado Não pode dar certo Ser conquistado Levanta o meu ego Mas no momento Quero conquistar A mulherada Tá soltando a pista Eu tô preparado Vamos rodar Tô preparado Roda o dedinho aí Vamos nessa! Ei! Pronto pra rodopiar Tô preparado Tô preparado Eu tô Pronto pra rodopiar Joga pra um lado Pro outro Almada Pronto pra rodopiar Tô preparado Tô preparado Eu tô Quem é bom gosteiro De verdade Vou pra pagodeira Com você Vou pra pagodeira Pode cantar Beijar A noite inteira Vou pra pagodeira Pode cantar Que a todo tempo Eu vou botar a lenha Na fogueira Tô preparado Vambora Pronto pra rodopiar Tô preparado Tô preparado Eu tô Simbora Pronto pra rodopiar Grupo vou gostar Sim, vamos gente Roda, roda, roda Pronto pra rodopiar Tô preparado Tô preparado Eu tô Eu avisei Pronto pra rodopiar